E é galera, beleza? Aqui é o Doris e trazendo mais um vídeo pra vocês e neste vídeo irei mostrar uma extensão no Google Chrome que vai te ajudar demais Que vai transformar áudio em texto, beleza? Então vamos lá para o vídeo Beleza galera, estamos aqui no PC, então vamos lá Vamos aqui no Google, vamos escrever Google Chrome Extensões Ok, vamos aqui no Chrome.Google.com Beleza? Estamos aqui na Web Store, né? Vamos aqui em pesquisar a loja, vamos escrever Voice When Show de bola e vamos pesquisar Essa é a primeira extensão aqui galera Vamos clicar nela, show de bola Vamos usar no Chrome, lembrando que só funciona no Chrome, tá? Vamos adicionar extensão É bem simples Ó, bem-vindo a página de configuração do Voice En Vamos começar a usar o Voice En em 30 segundos Clique em avançar Show de bola, vamos ir em próximo Vai pedir aqui para nós permitir o acesso ao microfone, né? Então vamos clicar aqui Permissão garantida Talvez o de vocês vai aparecer esse pop-up aqui no cantinho Aí vocês apertam no allow, beleza? Beleza? Vamos ir em próximo Aqui vamos escolher o idioma Tem vários idiomas aqui galera Que vocês podem usar, né? Aqui ó, português Brasil Vamos clicar nele E vamos clicar em próximo Beleza? Show de bola Vamos clicar em próximo novamente E aqui podemos fazer um teste, né? Vamos apertar aqui nas extensões E vamos fixar o Voice En Ó, vai aparecer aqui em cima Vamos clicar nele E vamos fazer um teste Olha ali ó, já tá funcionando galera Aí ele transforma seu áudio em texto Mano, funciona muito bem Eu uso ele bastante para responder Os comentários aqui do meu canal Cara, é show de bola Vou mostrar para vocês Deixa eu pausar aqui Aí você pode ir falando ali, né? E você pode copiar esse texto também, né? Bem legal Deixa eu abrir O meu canal aqui Ó, eu vou responder Este comentário aqui, né? Vamos clicar em responder E vamos clicar aqui no Voice En Valeu mano Tamo junto Aí você pausa ali E clica em responder Ó, resposta adicionada, né? Ah, mas o Doris só funciona no navegador? Sim galera Só funciona no navegador Beleza? Recomendo a vocês Utilizarem essa extensão Vai ajudar demais Então, até o próximo vídeo Valeu!